Música Vocês vão precisar de um círculo de papelão E com um círculo de EVA rosa, cole em cima deste papelão Com uma tira de mais ou menos 4 dedos, cole em volta deste papelão Música Com o molde de flamingo, pegue uma caneta preta de ponta fina e faça os detalhes Cole um palito de churrasco no verso do flamingo Cole o palito de churrasco no centro do pote que fizemos E depois para dar um acabamento, cole estraz e volta deste pote Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar este vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau